O prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, esteve em Dubai. Ele recebeu um prêmio da ONU na categoria Prestação de Serviços Inclusivos com o programa que prepara estudantes de escolas públicas para o vestibular de escolas técnicas estaduais e federais. As aulas acontecem aos sábados, atendendo mais de 6 mil alunos. Na pandemia, as aulas online foram reforçadas. Além da internet, também foram exibidas pela TV Escola. Centenas de grupos do WhatsApp foram criados e cada professor passou a acompanhar 40 crianças. O índice de aprovação foi tão alto nas escolas técnicas que chegou a 86%. Agora você vê aí imagens do prefeito Anderson Ferreira de Jaboatão recebendo o prêmio lá em Dubai. Foi o único projeto social da América Latina reconhecido pelo impacto social em 2020. Em 2019, a ONU também reconheceu o impacto social do programa de coleta seletiva, outro programa na vida dos catadores de resíduos recicláveis, também da Prefeitura de Jaboatão dos Guararabes. E aqui no Bora é assim, na hora da gente criticar, critica, de mostrar problema, mostra, mas na hora de elogiar, também elogia, né? É legal, né? Porque você vê um exemplo próximo, tão pertinho daqui da gente, sendo reconhecido no mundo todo, né? O prêmio da ONU. Parabéns à iniciativa, parabéns aos envolvidos. E a Prefeitura também, muito bacana esse prêmio.